Quem vai tirar nossas dúvidas é o biomédico Jonathan Rocha, que está ao vivo conosco. Jonathan, muito bom dia. Obrigada por atender o nosso convite e vir aqui para nos responder tudo. O Jonathan estava falando, gente, é curioso que a gente acabou de ver essa reportagem, né, Jonathan? Ele comentou assim comigo, eu perguntei para ele, quanto tempo dura que ele vai responder? Ele disse assim, por exemplo, em papelão dura pelo menos 24 horas. Então, sabe aquela caixa da pizza que a gente, sei lá, tudo que recebe do supermercado, né, que compra? Chega em casa, põe a caixa de pizza na geladeira, não adianta nada, né, Jonathan? Exatamente. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores. Agradeço, né, no nome do Conselho Regional de Biomedicina, né, por poder estar aqui esclarecendo essas dúvidas. E, de fato, é isso, né? Então, vários estudos estão saindo agora, recentemente, né? A gente tem muitos estudos que estão comparando com os outros tipos de coronavírus, né, que esses vírus, eles são conhecidos desde a década de 60, né? Desde 1960 a gente conhece, né, algumas cepas, alguns tipos desses vírus. E esses estudos, eles estão falando da persistência desses agentes virais em superfícies, em objetos, né? Então, como você mesmo disse, numa caixa de papelão, né, no papelão, de uma forma geral, a gente tem a persistência desses agentes virais, né, por 24 horas, né? A gente tem em superfícies também de alumínio, de aço, do vidro, né, que pode chegar aí a dias, né? Tem alguns estudos questionando se pode, se essas partículas virais, elas podem estar presentes, né, por até nove dias, né, em superfícies, né, como, por exemplo, as superfícies metálicas. Até no vidro, nove dias. Vidro, né, então, assim, alguns estudos, eles estão apontando aí de quatro a cinco dias, mas já tem outro grupo de pesquisadores que estão colocando que esses vírus, eles podem ficar viáveis por mais tempo, né? Então, isso que nos preocupa. E ainda tem até a roupa, né, que eu estava conversando com o Jonathan aqui no intervalo, que, por exemplo, a roupa, a gente tem que sair de casa para trabalhar, né? Aí, às vezes, você está com aquela contaminação na roupa, chega em casa, às vezes, a roupa está limpa, por exemplo, você nem coloca para lavar, põe ele de volta para aproveitar a roupa depois, o ideal nesses dias é lavar tudo? É, o ideal nesses dias é chegar em casa, né, quem mora em casa ou no apartamento, já deixar essa roupa, né, que a gente utilizou na rua, né, já na área de serviço para ser lavada, né? Com relação ao procedimento de lavagem, né, a recomendação é que com água e sabão normal, essa roupa nossa do dia a dia, em indivíduos sabidamente doentes, sabidamente infectados, a recomendação está sendo lavar com água morna essas roupas, né, para que a gente tenha garantia de que não vão sobrar partículas virais ali que podem, né, contaminar outras roupas, né, ou outros produtos dentro de casa. É, e aí passar o ferro, né, gente, ou usar quem tiver a secadora em casa, usar aquela secadora que também é aquela temperatura mais quente, ajuda a eliminar o vírus. Por falar nisso, Jonathan, o calor ajuda? Porque a informação que a gente tinha no começo, quando começou tudo isso, é que ele não é resistente ao calor. Nós temos dias quentes, apesar de hoje, por exemplo, estar uma temperatura mais amena. Mas o calor, ele pode matar, de fato, esse vírus? Por exemplo, a pessoa contaminou na roupa, mas a pessoa está num sol quente. Ele pode ser resistente mesmo assim ou não? Olha, a gente não tem ainda um dado, né, preciso para falar de um ponto de corte de temperatura a partir de quando essas partículas virais, elas não estão mais viáveis, né? Mas acredita-se que em temperaturas elevadas, né, inclusive, achei interessante a sua pergunta que ontem eu recebi questionamento de um amigo que mora em Palmas, né, que falou, olha, aqui a temperatura é muito elevada, né? Então acredita-se que a persistência dele no ambiente, né, ou nos objetos, nas roupas, nessas temperaturas elevadas, ela seja bem inferior. Por, né, daí a nossa preocupação com a chegada, né, das temperaturas mais amenas e tudo isso que pode propiciar, né, o processo de infecção. É, e a gente viu até mesmo, né, que em outros países, como por exemplo, a gente viu nos Estados Unidos, na Itália, eles estavam no inverno, né, e agora que está começando a temperatura melhorar. No nosso caso, ao contrário. Exatamente. Agora que a gente vai chegar, vai enfrentar o inverno, né? Aqui no estado não temos temperaturas muito altas, poucos, muito baixas, perdão, poucos dias de frio, mas Rio, São Paulo, Minas, onde os casos estão em números maiores, a gente tem temperaturas baixíssimas, o que preocupa, né? Exatamente. Então, nas baixas temperaturas, né, a gente tende, logicamente, que hoje a gente está com essa ideia de não, de evitar aglomerações, né? Então isso vai ser evitado, mas nas baixas temperaturas a gente tende a deixar janelas fechadas, né? O que piora, porque se tiver o ambiente aberto, aquele vírus, ele não fica no ar, né, Jonathan? Ele vai para as superfícies, não é isso? É a gotícula de saliva. Os estudos, né, que falaram com relação à persistência desses vírus no ambiente de uma forma geral, apontaram a persistência dele no ar em torno de duas horas e meia a três horas, né? Que ele fica viável, então existe essa possibilidade também. Ah, então ele fica um tempo no ar também. Ele pode se depositar em uma superfície ou ele vai ser deteriorado, né? Então as condições climáticas que vão favorecer isso, de umidade, temperatura. O grande problema é isso que a gente estava conversando, né, Jonathan? Está tudo muito novo. Porque o Covid, o coronavírus, perdão, ele existe há muito tempo. Só que não esse Covid-19, que por isso que deu-se o nome de Covid-19, porque é a nova forma dele, digamos assim, né? O Covid é a doença. Então, assim, o coronavírus, ele existe há muito tempo, mas ele vai se transformando, né, Jonathan? Vai mudando, assim como a gripe. Por isso que todo ano a gente tem que tomar vacina contra a gripe, porque ela vai modificando a cada ano. Exatamente. Então, o vírus, ele vai se adequando às condições que vão sendo estabelecidas aí. Então, ele vai sofrendo variações genéticas, ele vai sofrendo mutações, né? Para que ele possa ir se adaptando e permanecendo viável aí, né? De maneira perene. Então... É por isso que as dúvidas ainda são muitas, né, gente? Muitas perguntas, a gente ainda não tem resposta exata, porque ainda é tudo muito novo, os estudos estão sendo realizados agora. A gente tem uma pergunta aqui, Jonathan, deixa eu pedir para os meninos, por gentileza. Tiago Lima, quantos dias, aproximadamente, devemos cumprir essa quarentena para minimizar os impactos do coronavírus? Olha... São os 15 dias? Essa pergunta agora é uma pergunta que, mais uma vez, a gente não tem uma resposta exata, né? Então, eu vi que, né, as empresas, a suspensão das aulas, né, elas aconteceram em um período aí, em média, de 15 dias, né, de uma forma geral, mas acredita-se que vai extrapolar esse prazo. Vai estender por pelo menos mais 15. Não existe, é, não existe uma previsão, né, uma precisão, pra gente falar, olha, em 30 dias, em 40 dias, tá tudo terminado e todo mundo segue vida normal. É porque nesses primeiros 15 dias, a gente vai ter a manifestação do vírus naquela pessoa que tinha e tava incubado, né? Então, assim, aí que a gente vai ter a confirmação dos números, a gente vai ter uma ideia do cenário nacional, pra depois saber como é que vai ficar a situação. Tem mais uma pergunta aqui? Deixa eu pedir pra abrir, por gentileza. Dri mandou o seguinte. Minha maior dúvida é quanto tempo o vírus fica na água e se o tempo de chuva pode carregá-lo para as redes fluviais. Existe essa possibilidade? Nunca tinha pensado nisso também. Porque, por exemplo, se tem no asfalto, ele fica ali, por exemplo, na superfície por um tempo. Aí choveu? Existem estudos também que estão avaliando se esse vírus, ele fica presente, né? Tanto na água, como, por exemplo, na rede de esgoto. Por quê? Uma das manifestações clínicas que a gente viu que podem aparecer em alguns casos, são manifestações gastrointestinais, principalmente diarreia. Então, existem virologistas que estão estudando também sobre essa possibilidade de viabilidade de partículas virais a partir daí. Deus me livre, gente. Aí o pânico é geral, né? Piora toda a situação, né? Sem dúvida alguma. Porque, por enquanto, a gente está tendo essa possibilidade de pensar em lavar as mãos, né? E todos esses cuidados. Por isso a importância do sabão, né? Não lavar as mãos. Sabão o tempo todo, tá, gente? No alimento, que recebeu a fruta ali, vai lavar. Lava o tempo todo e com água e sabão. Só a água pode ser que não tire, né? Então, há esse risco. Jonathan, obrigada pelas respostas aqui, pelos esclarecimentos aqui pra gente. Eu que agradeço. Obrigado. Bom trabalho pra vocês, boa quarentena. Obrigado pra nós. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.